Palma da mão, é o seguinte A gente nunca deve desistir do que a gente quer Por isso que Deus existe Pra que a gente tenha fé sempre E nunca desista do seu objetivo E muita calma nessa hora E deixe acontecer naturalmente Que o bicho vai pegar Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não põe da luta e não pode correr Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe o bem que plantar É Deus quem aponta a estrela Palma da mão! Pega essa cabeça Pega essa cabeça, mete o pé e manda a pé Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai E é que sua hora vai para eu Pega essa cabeça, mete o pé e sandeIE Pega essa cabeça em cima Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Pega essa cabeça, mete o pé e net lime De rья e Marte Se seguire o pé e não se apavora Que essa cabeça date se30